Música Devido a campanha do Outubro Rosa, a Prefeitura de São Cartano do Sul lançou nesta quarta-feira a carreta móvel de saúde. O prefeito Tite Campanella falou da importância dessa ação. Nós começamos a atender nossa população feminina com exames, consulta, com ultrassom vaginal, transvaginal, pélvico, papanicolau, ultrassom de tireoide, uma série de exames e também o Linda, que é essa plataforma que a gente está ajudando a desenvolver aqui em São Caetano para a detecção precoce do câncer de mama. O atendimento da carreta é itinerante, por isso vai facilitar o atendimento para todas as mulheres da cidade de São Caetano. São duas carretas que vão trabalhar o mês todo aqui em São Caetano. Essa que está aqui atrás de mim, que está aqui na frente do Teatro Santos Dumont, ela vai mudar, ela vai ser itinerante, ela vai para outros espaços da cidade. E nós vamos ter mais uma carreta que vai ficar fixa no espaço Chico Mendes. Então a gente imagina que a gente consiga fazer uns 20 mil exames ainda nesse mês de outubro. Porque as UBSs também estão voltadas para isso. Todas as UBSs também estão trabalhando para isso. O Danilo está aqui concordando comigo, nosso secretário da Saúde, também livre demanda para a realização desses exames. Não tem que agendar previamente. A pessoa vem na carreta, a pessoa vai na UBS, ela vai no CAISME e ela faz o exame. Confira como participar através da programação da carreta móvel. No dia 6 a 9 de outubro, ela estará no Teatro Santos Dumont. No dia 10 de outubro, na Praça dos Imigrantes. Nos dias 11 a 16 de outubro, na Praça Maria Salete Bento Cicarone. No dia 17 de outubro, na Praça dos Imigrantes. Nos dias 18 a 23 de outubro, na Praça Cardeal Alcoverde. No dia 24 de outubro, ela volta para a Praça dos Imigrantes. Nos dias 25 a 30 de outubro, na EMEF Leandro Klein. No dia 31 de outubro, na Praça dos Imigrantes. E encerra nos dias 1 a 4 de novembro, na Praça da Riqueza. O secretário de Saúde de São Caetano do Sul, Danilo Sigolo, falou como a cidade está lidando com a retomada dos exames. Na verdade, é um equipamento muito importante. O Outubro Rosa é um mês muito importante na prevenção de câncer de mama. Uma a cada três mulheres, se detectarem qualquer alteração morfológica, teria um índice de recuperação muito grande. Então, a gente espera que com esse equipamento a gente consiga detectar precocemente, que é o câncer que mais mata as mulheres ainda no Brasil. A gente espera fazer, como o prefeito disse, fazer vários atendimentos. Tem uma capacidade instalada com as duas carretas muito grande. E é importante ressaltar que as UBSs estão com as pessoas treinadas. Nós vamos ter eventos temáticos nas UBSs, inclusive várias educacionais, com autoexame, de estímulo de autoexame. A gente espera atingir uma grande parte da população aí. Como o prefeito falou, atingindo mais de 15, 20 mil atendimentos durante esse mês. O deputado estadual Tiago Aurico reforçou a importância da ação e comentou como está sendo feito aqui na cidade de São Caetano. Olha, sem dúvida, é muito mais eficiente, porque aproxima muito mais o serviço do morador. Com uma série de exames, a prefeitura trouxe uma inovação aqui para a cidade, além dos exames tradicionais que as mulheres conhecem, que é a mamografia, o Papa Nicolau, eles trouxeram esse exame inovador, que é o linda, que qualquer mulher com qualquer idade pode fazer esse exame, não tem radiação, é um exame extremamente rápido, falam que não machuca o seio da mulher. Então a prefeitura de São Caetano sempre vem inovando e como a gente falou, ele indo para os bairros aproxima mais o serviço do morador. Você, mulher de São Caetano do Sul, aproveite a oportunidade. Se cuidar é o melhor remédio. Previna-se!